E o governo do estado, após muitas ações do Ministério Público e também do Judiciário catarinense, o governo admitiu falhas graves na barragem de Ituporanga e cita situação crítica. Um documento divulgado pelo governo de Santa Catarina aponta falhas graves na barragem de Ituporanga, uma das três do sistema de contenção de enchentes no Vale do Itajaí. O texto publicado nesta semana, junto com um edital de licitação para a reforma da estrutura, menciona a situação crítica e necessidade de obras urgentes para reestabelecer o completo funcionamento da barragem. O estado corre contra o tempo para começar a resolver as inúmeras falhas constatadas na estrutura desde 2021, mas que agora o Ministério Público cobra o começo da reforma até o fim de setembro. O prazo é praticamente impossível para ser cumprido, porque a abertura das propostas às empresas interessadas em fazer o serviço é de 7 de outubro. Depois disso, ainda há fases de análise e recursos. O descumprimento do prazo estabelecido pelo Ministério Público pode render multa diária de R$ 100 mil ao governo do estado de Santa Catarina. A promotoria afirmou que lançar a licitação não é acatar a decisão. Abre aspas, a forma de acatar a decisão é executar as obras. Caso não for cumprido o prazo, vamos pedir a imediata aplicação das sanções previstas na decisão judicial. Fecha aspas, disse o órgão através da assessoria de imprensa. Conforme o edital recém-lançado, recuperar toda a barragem de Tuporanga, inclusive trocando as cinco comportas, deve custar R$ 25,3 milhões. O dinheiro deve sair integralmente dos cofres do governo de Santa Catarina. De acordo com a Secretaria de Estado da Defesa Civil, a segurança da estrutura está sendo monitorada o tempo todo, mas que, segundo os engenheiros, a barragem, abre aspas, é segura. Fecha aspas. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Legenda Adriana Zanotto